Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Mais de 960 milhões de reais vão ser destinados para melhorar o funcionamento e a manutenção da rede pública de saúde. A liberação do dinheiro foi anunciada hoje pelo ministro Ricardo Barros. Esse investimento vai ser possível devido à economia de quase 2 bilhões de reais feita pela nova gestão do Ministério da Saúde. Os recursos serão liberados a partir de janeiro de 2017 e vão garantir o atendimento da população em serviços como atendimento de pacientes com câncer e a assistência de gestantes e bebês. Eles devem beneficiar 1.057 municípios em todas as unidades da federação. 1.966 serviços na rede pública de saúde serão contemplados. Desses, 421 são da rede de urgência e emergência, incluindo as unidades de pronto atendimento e o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. 536 da rede de saúde bucal e 303 da rede de atenção psicossocial de combate ao uso de drogas. Segundo o ministro Ricardo Barros, os novos recursos são resultantes de ações realizadas pelo Ministério da Saúde no período de maio a dezembro deste ano. Elas permitiram uma economia de quase 2 bilhões de reais em áreas como, por exemplo, compra de medicamentos. Esses medicamentos deram uma economia de 13%. Nós temos comprado tudo mais barato do que no ano passado, nominalmente valores menores. Então, além da correção do IPCA Pharma, que são 12,5%, nós ainda temos valores que são nominalmente menores do que no ano passado. Durante a divulgação do balanço de 200 dias de gestão, Ricardo Barros destacou outras ações, como a incorporação de seis novos medicamentos no Sistema Único de Saúde, entre eles os usados no tratamento de AIDS. Além disso, segundo o ministro, houve um aumento de 3 mil por cento no número de transporte de órgãos realizados pela FAB. O combate ao Aedes aegypti também foi lembrado no balanço. Só neste ano, 119 milhões de reais foram investidos pelo Ministério da Saúde na compra do teste rápido para a Zika. Compramos 3 milhões e meio de testes rápidos para a Zika da Bahia Pharma, que é laboratório público também, para distribuir para gestantes e crianças, que é o público-alvo específico. Fizemos vários investimentos para o combate ao Zika vírus, que é a vacina do Instituto Evandro Chagas, a vacina de Zika da Fiocruz, a vacina de Dengue do Butantan. E inauguramos o Centro de Produção de Imunobiológicos lá em Biomanguinhos. E lá terá um teste rápido triplo, Zika, Chikungunya e Dengue. E termina nesta semana o prazo para sacar o abono salarial ano base 2014. Vamos conversar com o repórter Paulo Assálvia ao vivo, porque ele tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Oi Paulo, boa tarde. Olá Leandro, boa tarde. Olha Leandro, os trabalhadores que têm direito ao abono salarial e ainda não fizeram o saque, precisam se apressar. O prazo vai até o dia 29 deste mês, quinta-feira, isso nas agências bancárias. Já aqueles trabalhadores que têm o cartão cidadão com senha poderão fazer o saque no dia 30, sexta-feira. Mas isso apenas em terminais de autoatendimento da Caixa e em casas lotéricas. Já que na sexta-feira, por conta do feriado de fim de ano, as agências bancárias estarão fechadas. Tem direito ao abono salarial aquele trabalhador que em 2014 trabalhou pelo menos um mês com carteira assinada no país e teve remuneração mensal de até dois salários mínimos. Esses trabalhadores também precisam estar inscritos no PIS-PASEP. Segundo o Ministério do Trabalho, falta pouco mais de 900 mil trabalhadores que têm o direito ao abono salarial e ainda não fizeram o saque do benefício. E esses trabalhadores se concentram mais em cinco estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Esses 900 mil trabalhadores, pouco mais de 900 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial, representam 5% do universo daqueles que tinham o benefício e sacaram ele entre 2015 e 2016. Os recursos que ainda faltam ser disponibilizados a esses trabalhadores são de pouco mais de 800 milhões de reais. E caso não sejam sacados, o que o governo não quer, já que estendeu o prazo para o saque, esses recursos voltam para os cofres do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Entre 2015 e este ano, o saque médio do trabalhador foi de 874 reais e o máximo de 880 reais, que é o valor equivalente ao salário mínimo vigente no país. Para aqueles que ainda têm dúvidas se têm ou não direito ao abono salarial, essas dúvidas podem ser consultadas na página do Ministério do Trabalho na internet, no endereço www.trabalho.gov.br barra abono salarial. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E olha, com o Réveillon se aproximando, vale redobrar a atenção com o uso de fogos de artifício. Todo cuidado é pouco para que a comemoração não acabe em um acidente. A Mauri é dono dessa loja de fogos de artifício há 17 anos. Ele conta que o movimento aumenta muito em datas como as de festa junina e ano novo. O crescimento nas vendas chega a 50%. Agora é essa época realmente onde o público vem comprando varejo aqui em grande quantidade. Junto com o faturamento de lojas como essa aqui do Amauri, no Distrito Federal, cresce também a quantidade de acidentes com fogos de artifício nessa época do ano. Por isso, é sempre importante ler o rótulo dos produtos e sempre comprar em lojas certificadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Outras orientações para o uso de fogos de artifício são sempre respeitar a faixa etária indicada no rótulo do produto, devem ser usados a uma distância mínima de 30 metros de outras pessoas e de edificações. Não soltar fogos debaixo de árvores, marquises, rede elétrica e locais fechados. Ter sempre um recipiente de água por perto para colocar os foguetes já usados ou aqueles que falharam para não haver risco de novas explosões. Nunca manusear os artefatos sob o efeito de álcool e evitar guardar os fogos de artifício em casa. Mas, se isso for preciso, eles devem ficar em local seco e longe de fogões, isqueiros e do acesso a fumantes. Mexer com fogos de artifício, você está sempre correndo um risco, né? Porque ali tem material explosivo, sempre tem pólvora, alguma coisa desse tipo. Mas, se você adotar as medidas de segurança, é provável que você tenha uma festa sem maiores problemas, que você mantenha toda a sua família em segurança e ali seja somente um ambiente de descontração, de felicidade, né? Minimizando os acidentes, que é isso que a gente mais espera. E para a alegria da festa de fim de ano não se transformar em acidente, o Adão tem a receita. Eu leio as instruções, pergunto para o vendedor, né? Ele me explica direitinho. E quando eu vou soltar, eu tomo a certa distância adequada e espero o show no céu, né? E o Réveillon com fogos de artifício é mais legal? Mais legal é muito mais bonito, né? Para a gente, todo mundo gosta. Essa edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.